Música Meu nome é Liza Uliana, eu sou engenheira florestal formada na turma de 2002. Eu trabalho na madeireira Uliana como gerente de produção e controle de qualidade. No meu dia a dia eu atuo com a conferência da madeira maciça, desde o recebimento até o produto. O foco aqui são portas e janelas de madeira maciça, então atuo com a parte de secagem da madeira em estufa e controle da qualidade dos produtos até o pós-consumo. O curso de engenharia florestal abriu os meus horizontes quanto à atuação do engenheiro florestal, não só na floresta como também na indústria. Música Música